Música Fala galera, Mauzebu trazendo hoje a continuação do gameplay aqui do Evoland E hoje, como a gente tinha parado no vídeo anterior, a gente tinha achado a caverna secreta lá Que por acaso eu achei, e a gente agora vai avançar pra caverna de verdade E vamos ver se a gente ajuda a menininha que a gente achou aqui, a Caerys Então, a gente ainda não tem nome, e eu só salvei da outra vez e vamos continuar na caverna Então eu vou pra lá, é uma coisa que quando eu tava editando o vídeo eu vi Eu vou de novo aqui no cara, o cara fala, pergunta se a menina que passou por aqui era nossa amiga Não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que ele tava perguntando a Caerys E eu vou falar com ele de novo aqui Olha lá, ele fala, a menina que visitou a gente antes era amiga sua Mas não muda nada, eu achei que talvez daria pra entrar aqui Então, não mudou nada Vamos embora, vamos lá pra caverna pessoal Vamos continuar o jogo aqui Vamos ver quanto de gráfico a gente consegue melhorar também E as opções que a gente consegue aumentar no jogo aqui Então vamos andar aqui, estamos na terra de gigantes de novo Nós somos maiores que as montanhas Cara, eu gostava demais desses joguinhos mais simples Hoje a gente tem que fazer tanta coisa no jogo pra conseguir fazer Dar uma porrada no bicho que de vez em quando eu deixo o saco Mas vamos lá Vamos entrar na caverna pessoal Estamos na caverna, Cristal Caves Então aqui, a gente precisa encontrar o Cristal Ele pode mudar a percepção do mundo E pode lutar contra o mal que está na vila dela Ah, e by the way, que seria a propósito Eu esqueci de perguntar seu nome Ah galera, nós temos um nome, agora nós chamamos Clink Então esse é o nosso nome, Clink Vou deixar, não mudo o nome de jogador de personagens E mais um baú Ah, nós temos um monstros na caverna Ah, a luta daqui é com... Então a luta da caverna aqui é com monstros em batalha de turnos Muito bom Pessoal, talvez eu corte na edição algumas batalhas aleatórias Pra não ficar muito longo o vídeo também Senão eu vou jogar 10 minutos da história E vocês vão ver mais 20 de lutas aleatórias Então, eu vou deixar algumas batalhas Mas eu vou cortar a maioria aí Então vocês vão ver pegando a luta E eu já voltei sair da luta Então não estranhe Vai não ficar também Senão, ficar vendo a mesma coisa Não muda nada Nem nada Então, se tiver bicho novo, eu deixo a luta Então, esse Tork Que chama Parece um Bicho da hora aqui Uma carapaça Ah, os bichos não estão muito difíceis não Pelo menos não por enquanto, né Aqui nessa caverna deve ter o tal do fantasma lá Que a gente conversou com os nossos NPCs no... No outro vídeo E vocês viram que eu não ataco com a Khaerys Porque ela é muito fraca, pessoal Eu só vou ficar curando Então, eu não gasto MP por enquanto Não tem MP, não tem nada pra gastar magia Então, vai só magia Se daqui a pouco a gente catar uma opção Que gaste MP Ou gaste alguma outra coisa pra usar magia Daí a gente vê o que faz É... e... Então, aqui nessa caverna Pelo que eu entendi lá na história É... com os NPCs da cidade lá Com o pessoal dos moradores da cidade Aqui mora o fantasma Não lembro direito o nome Mas... é... Vou colocar aqui Tá gigante na tela aí, pessoal E... O fantasma mora aqui nessa caverna E a gente vai ter que... Acho que matar ele, pessoal Pode ser o primeiro boss do jogo aqui Vamos ver Talvez seja difícil também, né Não encontrei nenhum boss ainda Eu não encontrei nenhum chefe Então... Vamos ver como que é a dificuldade no jogo Pessoal, eu queria aproveitar já também Já agradecer aí os comentários do primeiro vídeo Da gameplay do Evoland O pessoal tá gostando do vídeo Espero que continuem gostando E... Agradeço aí O feedback de vocês Os comentários Isso deixa a gente bem contente De tá fazendo vídeos E dar mais vontade De continuar fazendo vídeos, pessoal Então... Obrigado aí pro pessoal que comentou Quem não comentou E quem não viu o vídeo ainda Dá uma olhada lá E vê os outros vídeos do canal também Tem vários jogos bem legais Alguns vídeos com o Rilazors também Que eu não sei se o pessoal sabe Mas o canal aqui é Meu irmão E o meu irmão é o Rilazors, pessoal Ele faz algumas gameplays de outros jogos também Do Caçador Elfo E vai jogar comigo alguns outros jogos aí Então... Quem puder dá uma olhada nos outros vídeos Dá uma olhada que é legal também E vamos continuar aqui na exploração da caverna Vamos lá aqui Direita, esquerda, direita, esquerda Direita Caramba Que legal, não passamos aqui Então ainda bem que eu fui pra direita Agora vou pra esquerda Mais um caixote Agora nós temos experiência Estamos level 1, pessoal Que legal Então agora a gente vai passar de level E vai começar a ficar mais forte Isso é bem legal também Vamos ver aqui Level 1 Uma luta level 1 Uma luta level 2, né? Realmente é assim, né? Uma luta level 2 Acho que não Porque só vem um bicho Ah, vai atacar Ai, bicho Três de experiência Nossa Opa, outro só Ai, cara Ih, agora vai passar de level Morre, bicho Morreu Torque já foi O Skaven Bem criativo o nome, né? Um bicho que sai do meio do chão Que é um Que chama Skaven Realmente Eu não sei se em inglês Teria alguma dor Ah, passamos pro level 2 Ataque increased E defesa increased Da KS Então tá bom Vamos pegar outro aqui Live Fontaine Você pode curar seus ferimentos Opa Então agora a gente tem uma Uma fonte aqui Que também é save, pessoal É, clássico também do RPG, né? Pessoal Todo mundo sabe Que aonde você salva Normalmente cura a sua vida Isso é um outro Uma outra coisa Que é bem clássica dos RPGs aí Ou você dorme E salva Ou você É Encosta em algum lugar Algum save point aí É Mais uma Raiden Stark E não tem nada de Raiden, né? Não tem nada de escondido Mas tudo bem Então É Save dos RPGs aí Na Na história aí Geralmente você encosta Em algum cristal Que te cura Isso é bem padrão E Ele salva também Poucos RPGs aí Que eu me lembro aí Na verdade eu não consigo lembrar De nenhum aí Que Quem lembrar de algum Já coloca na descrição Nos comentários aí, pessoal Mas eu não lembro de nenhum Que não tem um save point Que não te cure Não sei Deve ter alguns Mas eu não lembro De nenhum agora Então eu vou salvar aqui De novo e vambora Se bem que eu gostava mais Do outro save Que é só passar em cima E tava salvo, né? Mas esse aqui cura Então já vale a pena Vou pra baixo Então o level 3 Tomo o level 3 já, pessoal Passei de level de novo Opa Eita Alguma aconteceu Em algum lugar Algo aconteceu Em algum lugar Opa Mais uma carta Que quando a gente Descubri pra que serve Eu vou ficar mais interessado Nada nessa mão Nada nessa mão Então vamos voltar Tinha que ter vindo aqui Nada nessa mão bom galera é uma outra coisa também de RPG né RPG exploração pura então de vez em quando vocês vão ver olha aquele cristal então RPG exploração é exploração pura né então de vez em quando eu vou andar encostando nos lugares coisas assim não fiquem bravos comigo não é para tentar achar o máximo de coisas olha aumentou minha vida e aumentou a vida é para tentar achar o máximo de informação o máximo de coisas achar tudo que a gente tiver no jogo aí para vocês tá pessoal então vamos clicar no cristal aqui o guardião do cristal acordou provavelmente deve ser o fantasma a lá que é ficar que ficar ghost olha ele parece muito forte ele é o guardião do cristal muito seco mas parece que ele tá corrompido pelo mal então a gente vai o mal que mesmo mal que atacou a a cidade dela pessoal da cair eles então vamos catar o cristal que a gente precisa do poder para lutar parece um bom plano é bate e vamos lá vamos lá atacando um atacando e o outro curando vamos lá olha ele parece muito mais perigoso agora então tá eu tô sentindo falta ainda ainda não olha o fantasma de verdade agora é sabia né que que eu ataquei não sei que eu então pessoal é uma coisa que eu tô sentindo falta ainda é de saber o hp do inimigo isso daí enche um pouco a paciência mas vamos ver se mais a frente vai habilitar o hp de ver o hp do do monstro e coisas desse tipo não tem muito o que fazer não é felizmente começo de rpg é assim mesmo né atacar 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 mais um pouco atacar mais um pouco e aí quando você cansar de atacar você ataca de novo e se der certo você ganha então vamos atacar aqui agora virou ghost eu não queria atacar como faz para passar o turno não dá para passar o turno não dá tem que atacar e me ferrar é entendi quando ele fica daquele jeito branco lá ele dá um contra-ataque vocês perceberam e dá um dano bom então eu tô evitando atacar ele enquanto ele tá daquela forma morreu boa vamos passar de level não passamos de level cristal foi ativado e estamos no 3d galera olha que legal cristal fez a gente passar por 3d poder do cristal é incrível agora eu me sinto como se pudesse lutar contra todo o mal que está atacando minha cidade cidade na minha vila agora a gente tem que passar através de das minas de noria para chegar na cidade dela obrigado por me ajudar você é meu herói ai de nada eu já sabia clink my herói my hero então tá então vamos parar agora tem que andar aqui então tá ó pessoal essa andada meio torta aqui é para ver se não tem nada né então então vambora então agora a gente vai para mina pessoal olha que legal que o jogo ficou em gráfico 3d já já melhorou bastante a coisa música já melhorou também agora estamos na música de 16 bits muito bom olha que legal ficou gráfico gente olha morceguito morre morceguito ah agora temos vida pessoal agora temos vida pessoal a gente não morre mais uma porrada só muito bom set cards 5 a galera esse gráfico aqui eu não lembro que jogo que tem esse tipo de gráfico assim mais desenhado vamos lá mata o perseguinho mata o perseguinho mata o perseguete morre vambora graminha destrói do mesmo jeito nossa ficou bem legal esse gráfico aqui nossa dá para jogar o jogo inteiro assim o gráfico ficou legalzinho mata mata mas vai ficar bem melhor ainda pessoal morre opa morre ai quase morri ah agora não morre agora tenho vida é tenho três corações isso me lembrou eu não sei se quem está assistindo esse vídeo é dessa época pessoal mas me lembrou monica no castelo do dragão esses coraçãozinhos lá do master system quem já jogou quem não viu o vídeo vê lá no PC se querer e tá jogando ele fez uma gameplay desse desse jogo agora eu destruo não destruo ainda e lá ah mas dá para vir para o outro lado aí fica fácil mais um baú raidenstar não um card aqui do pacum não tá certo então quem não viu ainda parece muito esses esses coraçãozinhos aqui só faltava ser um gráfico aí de plataforma mas me lembrou bastante então para cá não tem mais nada vamos lá para cima lá passa por aqui estou perdido aqui estou voltando então é para baixo olha ele tem uma graminha ali pessoal vamos ver se dá para ir para lá vamos voltar aqui aproveitar que não pega luta é só ficar andando mais fácil né então tem uma graminha ali tem uma graminha aqui que chega aqui olha estava tudo escondido aqui pessoal eu deixando para trás que perigo é a gente tem que investigar tudo certinho uma raidenstar parece mario mario 64 né pegar a estrela aqui vamos lá e agora mais um card o zumba o zumba olha a gente me tinha para trás Já fui lá para baixo. Ah, é pra cá que continua, deixa eu só, se bem que é seguir a estrada também, deve ser o caminho certo, é que eu fico entrando no meio do lugar pra investigar o máximo, ah, eu entrei aqui, ó, eu entrei aqui, daí eu vim pra cá, daí eu peguei aqui, e aqui acabou o mapa, né, então que eu peguei o caixote ali, agora é pra lá, pra direita ali, onde eu destruí agora, então achamos aqui o caminho certo, vambora, tem, está aí morcego, morcego era pra estar na caverna, né, mas tudo bem, que eles vivem fora, vambora, ai, morreu, mata, 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 agora mais um caixote ali, a gente vai conseguir habilidade agora pra passar nessas pedras aqui, pessoal, vamos ver, vamos pegar essa caixote aqui, Ah, mudamos para a textura de pixels, é, ah, eu achava outra mais legal, mas tudo bem, ah, agora eu passo, Ah, pessoal, voltamos no mapa, sabe onde é isso aqui? Bom, quem não sabe, veio outro vídeo, é, no outro vídeo a gente não conseguia passar daquela pedra ali, agora a gente voltou pro mesmo mapa que a gente jogou em 2D, agora a gente tá em 3D, e nós voltamos, ó, aqui, ó, é o lugar que fala que a gente, aí, ó, tem que ser ágil, tá vendo? Então, então, agora a gente pode passar aqui, e, se eu sair aqui pra cima, eu vou voltar no mapa, mas tinha um outro, uma outra passagem daquela ali, lá pra trás, aqui eu não consegui ainda, né, não consigo, tinha uma outra passagem, deixa eu ver, se aqui pra cima tá aí, aqui é pedra bloqueada também, Então, ah, tá, não tá, não tá liberado mais pra cá, agora eu tenho que ir lá pra baixo, que é provavelmente, olha, a ponte existe, ó, legal, Ó, eu gosto mais de save, ó, salve, pronto, peraí que não cura, né, Aí, aqui, ó, a stone que eu falei pra vocês, isso aqui não dá experiência, aí eu perdi minha aba, passei pro 3D, perdi a aba de, de level, tomara que não perca os levels, Pra cá não tem nada, né, não, aqui é só uma pedra, que eu não destruo ainda, pedras, vamos ver quando vai ter habilidade, e vamos pra baixo aqui, vamos passar aqui, ó, Já tem um caixote logo de cara, eu não sei, vamos pra esse caixote, life bonus, ah, todos os monstros agora doblam uma pequena parte de coração, é, muito clássico também, né, pessoal, Vocês já sabem que a maioria das, eu vou pra cá só pra ver se não tem nada, ó lá, esse não é o caminho para as minas de Nória, vamos para o sul, Tá, mas será que não tem nada aqui, que eu deixei pra trás, eu vou cortar o vídeo, só vou dar uma olhada aqui e já volto, Voltei, galera, então, dei uma olhada geral aqui, lá no começo da fase, voltei, fiz de tudo aqui e não achei nada, então, Não mudou nada, então, vambora pra frente mesmo, vamos pra encontrar a entrada da mina, e vamos ver o que que vai dar aqui, É, tá, aqui não tem nada, vamos matar esse aqui, vamos matar aqui, que que é esse caixotinho, uma Raiden, não, mudou até de lado o negócio aqui, Câmera zoom, câmera zoom, câmera zoom, câmera zoom, é, não é eu que dou zoom, acho que é câmera zoom, não sei lá, Não dá pra fazer nada aqui, então, paciência, ali embaixo, tem que chegar ali embaixo, hein, pessoal, tem um monte de caixote ali, Ah, eu acho que vai ser por ali, mal, morre, Galera, vocês, vocês estão indo, assistindo o vídeo, o que que vocês acham que vocês preferem, vocês preferem jogo estilo Zelda, assim, ou turn-based, pra RPG, O que que vocês acham melhor, eu gosto um pouco dos dois, pra falar a verdade, mas eu acho ainda, que o turn-based é mais legal, Deixa que ele seja, mais pra ação, assim, se você não atacou, o bicho fica te atacando infinitamente, não é, seu turno, outro turno, outro turno, eu acho mais legal, Câmera zoom é isso aí, ó, fica trocando de lado, quando eu pego o zíper lá, é uma Raidenstar, já peguei um monte, já, pessoal, Já peguei 7 de 30, devo ter, chego num terço do jogo, então, quase, já, se eu estiver pegando todas, né, vamos torcer pra estar pegando todas, Dá pra vir pra cá, vamos aqui primeiro, depois a gente corta aquelas, tem um monte de caixote aqui, Textura HD, galera, olha que legal, já ficou bem mais bonito o nosso jogo, hein, nossa, que da hora, Vamos pegar esse outro caixote aqui, Outra Raidenstar, Essas Raidenstar, que na verdade é assim, ó, se você olhar em todos os lugares, você vai achar todos, Não tem muito, não tem muito Raiden não aqui, mas tudo bem, Vocês estão percebendo aí, né, Vamos pegar aqui, Raiden, pra quem não sabe em inglês, já falei algumas vezes, mas é, Que tá escondida, né, então, Não tem nada muito de escondido não, mas beleza, opa, As minas são ao sul daqui, e depois dela a gente vai chegar na nossa cidade, eu espero que todo mundo seja ok, Vamos lá, meu herói, ah, que lindo, vamos lá, meu herói, eu não vou sair daqui pra, Eu não vou pra cá, porque aqui continua, então vamos voltar aqui rapidinho, Vamos ver o que ficou pra trás aqui, eu não fui pra cá, ó, Vai que a gente perde alguma Raidenstar, né, não sei o que pode acontecer, Que é pedra, eu ainda não posso quebrar pedra, não sei quando eu poderei, Então vamos lá, peguei aqui, e mais um caixote, Raidenstar, Ou uma carta, uma carta, E eu espero que seja um jogo bem legal, porque eu já peguei 10 cartas, 10 cartas, pra cá não tem nada, então, vamos voltar lá, Quando a gente puder quebrar pedra, a gente volta nesse mapa, O bom de jogar o jogo, fazendo vídeo pro YouTube, é que fica gravado, né, Fica mais fácil da gente voltar vendo os vídeos depois, ver onde ficou as coisas, Então, voltamos pra terra de gigantes, só que agora em HD, olha que legal, Do rio eu não passo, então tá bom, Apesar do rio ser uma passada do meu personagem, eu não passo de um lado pro outro do rio, Vamos pegar aqui, Olha, o mapa agora também é 3D, galera, que da hora, Aqui volta, eu não quero voltar, Aparentemente eu não pego luta aqui, Olha o rio, ficou legal o rio, hein, Olha a entrada da caverna aqui, não vou ali ainda, Então, entrada da caverna, Chegamos na mina, pessoal, Nória Mines, Então, galera, O vídeo já ficou bem longo, Já passamos pra 3D, Gráfico 3D, Do Evoland, Já passamos da primeira dungeon, Já matamos o primeiro boss, E, no próximo vídeo, galera, Acompanha aí, Quem estiver acompanhando a gameplay, Nós vamos passar aqui a mina, E vamos chegar na cidade da nossa querida, Caeres, E vamos ver o que que tá acontecendo lá, pessoal, Então, obrigado por ter assistido, Não esquece de comentar o vídeo, Não esquece de dar o joinha se você gostou, Não esquece de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos, E, obrigado, galera, Valeu, E tchau! E, tchau, 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 tchau! E, tchau, 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 tchau!